Exercício 5 da página 4, exercício da URGS. Considere o hexágono regular ABCDEF, no qual foi traçado o segmento FD, medindo 6 cm, representado na figura abaixo. A área do hexágono mede em cm². Então, esse hexágono ABCDEF teve o segmento FD traçado. O segmento FD é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos do hexágono. E esse segmento mediu 6 cm. Quando eu ligo F com D, eu pulei o vértice E e liguei com D. Se eu pular o vértice C e ligar F com B, ele vai ter o mesmo segmento, a mesma distância de D até B. Então, a medida de FD será igual à medida de FB, de 6 cm. Se ele fizer a mesma coisa com D, pulei o E, liguei com F, pulei o A, liguei com B. Esse segmento DB também terá a medida de 6 cm. Ou seja, eu tenho aqui um triângulo equilátero. Certo? O raio da circunferência circunscrita coincide com, está sobre a altura desse triângulo equilátero. E ele corresponde a 2 terços da altura do triângulo equilátero. Então, quando eu calculo a altura desse triângulo equilátero pela forma L raiz de 3 sobre 2, lado 6, eu encontro a altura 3 raiz de 3. Como o raio é 2 terços da altura, a partir de fórmulas estudadas na aula de hoje, eu chego a um raio igual a 2 raiz de 3. E no hexágono regular, eu sei que o raio da circunferência circunscrita tem a mesma medida do lado do hexágono. Então, o lado do hexágono também mede 2 raiz de 3. Aplicando a fórmula da área do hexágono, que é 6 vezes a área do triângulo equilátero, é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Substituindo o lado por 2 raiz de 3, eu chego à área do hexágono 18 raiz de 3 centímetros quadrados. A alternativa A é a resposta da questão.